O meu amor tem um jeito manso que é só seu E que me deixa louca, quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo, até minha alma se sentir beijada O meu amor tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos E lindas e indecentes, depois brinca comigo, rindo meu mundo E me crava os dentes Ai, eu sou sua menina, viu? E ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu amor Tem um jeito manso que é só seu De me deixar maluca Quando me voça a nuca e quase me machuca Com a barba mal feita E de pousar as coxas entre as minhas coxas Quando ele se deitar O meu amor Tem um jeito manso que é só seu De me fazer boteiro De me beijar os seios Me beijar o ventre Me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se o meu corpo fosse a sua casa Se sua menina viu Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz O meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Música Música Obrigado.